A doença separa temporariamente uma das duplas sertanejas mais conhecidas e admiradas do Brasil. Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, está com um tumor e embarca daqui a pouco para os Estados Unidos em busca de tratamento. A dupla teve um encontro com jornalistas em São Paulo. Leandro chegou dizendo que se sente bem, está comendo normalmente, fez até show com o irmão Leonardo ontem em Bragança Paulista e trouxe na ponta da língua uma explicação para os 3 quilos que perdeu. Eu fiz uma cirurgia na clínica do Dr. Tulli, Robert Tulli, que é de rosto, para tirar essas marcas, né? E 11 dias eu fiquei só comendo de canudinho. E tem como que canudinho não tem jeito de guardar, tem que emagrecer, né? Mas é impossível esconder o clima de preocupação. Foi durante uma pescaria que Leandro sentiu dores nas costas e acabou internado por 4 dias. Na bateria de exames, que incluiu tomografia, ressonância magnética e biópsia, os médicos descobriram um tumor no mediastino, região central do tórax, entre os dois pulmões. Agora, o futuro da dupla serpida...